Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos reunidos no sétimo dia dessa novena mística, que está terminando já, de São Padre Pio, né? É tão linda a sua história, a unção do Padre Pio, e nós pedindo pela nossa família, pelas nossas causas impossíveis, né? Aquilo que é impossível para nós. Para Deus, nada é impossível. Repete comigo assim, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Mãezinha. Nosso querido Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós, rogai pelas nossas causas impossíveis. Amém. E pedindo agora a proteção contra toda a contaminação, contra todo o mal que se levanta contra nós. Todo o mal que se levantou e que se levanta contra nós. Repete comigo, Ó poderoso, nosso querido São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedimos, E vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, Precipitae no inferno a Satanás, E a todos os espíritos malignos, Que andam pelo mundo, Para perder as almas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Como é bom rezar, né? Como é bom estar na presença de Deus. Esse sétimo dia da novena não é tão fácil de explicar. Vou explicar, vou falar para vocês o porquê. Porque a novena mesmo, a própria vida do Padre Pio, Nos inspira, nos traz a inspiração da santidade. E ser santo, As pessoas têm várias interpretações de santidade, né? E ser santo, Nas próprias palavras do Padre Pio, É simplesmente você se deixar conduzir, Por essa experiência de amor divina, Do próprio Deus. E a gente para para pensar assim, Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso deixar esse Deus, Entrar na minha vida? Me curar, me libertar. Se eu tenho tantos obstáculos, Olha, no meu temperamento, Nas minhas feridas, Nas minhas preocupações do dia a dia, Nas minhas lutas diárias, Nós temos muitas coisas que desafiam essa santidade, né? Que nos levam por outro caminho que não da santidade. E aqui entra uma coisa tão bonita, gente, Que muitas vezes nós olhamos a santidade, Como uma meta inalcançável para nós. Como uma coisa impossível de chegar. E Deus é simples. E Deus quer que você também seja simples. Que você entenda que o amor dEle, Supera todo o pecado. Supera a graça de Deus, Supera, né? A nossa imperfeição. Mas como se abrir, Para essa graça de Deus? O Espírito Santo, Para Ele poder agir na minha vida e na tua vida, Ele precisa de uma palavra só. Liberdade. Deus precisa da tua autorização. Da liberdade para poder agir e te ajudar e te curar. E a primeira liberdade que a gente dá para Deus, É quando nós reconhecemos Que somos pecadores e que somos necessitados dEle. Olha só como é lindo a espiritualidade mística. Porque os santos, Eles, a primeira coisa que eles faziam, O mais básico é permitir-se ser pecador. Ou seja, eles olhavam para dentro de si, para suas vidas, E eles aceitavam a realidade que eles eram. Se eles tinham vícios, Se eles tinham medo, Se eles tinham concupiscências, Se eles tinham feridas profundas, Eles reconheciam isso e entregavam a Deus. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é São Paulo, Que era Saulo de Tarso. Ele tinha assassinado cristãos. Ele carregava uma culpa no coração dele. Tremenda. Porque ele tinha matado pessoas, Como Estevão, né? Matou pessoas em nome de Deus. E depois, quando ele descobre Que aquilo não era em nome de Deus, Ele tem um grande arrependimento no coração dele. Uma grande dor. E tem um segundo, Uma segunda ferida grande, Que ele vai falar lá em Coríntios 12, Se não me engano, Que ele fala do espinho da carne. Ele tinha o espinho da carne, E ele falava, Senhor, eu não aguento mais fazer o mal Que eu não quero fazer. E o que Jesus responde para ele? Olha que bonito. A experiência de pecado de São Paulo, De Saulo de Tarso, Que se torna Paulo, O grande Paulo, né? É uma experiência tão real para nós, Porque mostra a humanidade dele, Mostra a fraqueza dele, Mostra a dificuldade que ele tinha de vencer, Por ele mesmo, O pecado, O afastamento de Deus. E aí Deus responde para ele, Paulo, A minha graça te basta. É como se Deus falasse assim para ele, Você está olhando na direção errada, Você está tão cheio de ego, De soberba humana, Porque você acha que pelos teus méritos, Você vai se salvar, Que você vai corrigir o teu pecado, Que você vai conseguir se curar, Que você vai ser agradável aos meus olhos. E Deus está ensinando para nós, Gente, A humildade. Aqui ele é chamado, Por que que Deus quer permanecer, Que ele permaneça com o espinho da carne? Para ele se lembrar, Que ele vive pela graça, Que ele só alcança os milagres, Os carismas, Ser esse homem santo de Deus, Através da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, Paulo seria, Saulo, Ou pior do que Saulo. O que que isso tem a ver conosco? Tudo. Se eu falar para você, Que talvez o teu problema financeiro, Talvez a tua vida, A tua depressão, Tristeza, Câncer, Doenças, Se eu falasse para você, Que sem a graça de Deus, Você não vai curar nada disso. Sem a graça de Deus, Você não vai conseguir libertar a tua família, A tua vida, Os teus caminhos, Você pode rezar a oração que você quiser, Você pode fazer o que você quiser, Sem a graça de Deus, Nós não conseguimos nada. E quem vai falar isso para nós, É Santa Teresa d'Ávila, Em 1540 e alguma coisa, Ela fala, Que se não fosse a graça de Deus, Agindo em nós, Nós não conseguiríamos nem rezar. A nossa oração, Gente, É tosca, A nossa oração, Ela é fraca, A gente não percebe isso, Que nós estamos, Muitas vezes, Querendo conduzir a nossa vida, Sem a graça de Deus. Quando que nós fazemos isso? Quando nós não paramos para ouvir, Humildemente, Tentar ouvir a Deus. Senhor, Que direção você quer para a minha vida? Senhor, Qual é a tua vontade para esse relacionamento, Para essa empresa? Eu não sei, Para qualquer coisa na tua vida. É que nós não temos o costume, De conversar com Deus, De apresentar a Deus as nossas preocupações, Como diz São Pedro na sua carta. Então, Eu pergunto para vocês, Vocês são católicos, Cristãos, Poderosos, Maravilhosos? A grande pergunta é, Você acha que você está no caminho, De santidade? Você acha que Deus tem respondido, A todas as tuas orações? Você acha, Que você consegue resolver, Teus probleminhas e problemões, Da tua vida, Sem precisar de Deus? Porque, Dá a impressão, Gente, Que todos nós estamos, Já autossuficientes em tudo, Porque já sabemos rezar, Porque já fazemos retiros, Porque vamos à missa, Porque somos, Né? Importantes, Ou temos dinheiro, Então, Nós achamos o que? Que nós, Vamos conseguir fazer qualquer coisa, E ignoramos uma coisa, Que se não fosse, A graça de Deus, Nós não estaríamos nem vivos agora, Ninguém estaria vivo, Vou contar um caso para vocês, Se lembram, Aquela passagem do antigo testamento, Do livro dos juízes, Se não me engano, As juízes, Na história de Gideão, Gideão, Era das tribos de Israel, O menor, Pobre, Ou seja, Mais humilde, Não era uma tribo abastada, Rica, Era pequena, Era pequena, E Deus vai escolher, Para derrotar, Os inimigos, De Israel, A quem? Ao mais pobre, Ao mais humilde, Ele vai e fala, Gideão, Eu escolhi você, Para você levar, Destruir, Lá, Os inimigos, Que se não me engano, Eram 300 mil, Ou mais, O exército inimigo, Imagina, Israel estava se humilhando, Tremendo nas bases, Por causa desse inimigo, Que era poderoso, E Deus fala assim, Gideão, Eu escolhi você, Você vai ter que comandar, Meu exército, Para destruir, E Gideão, Não acredita naquilo, Mas espera aí, Senhor, Eu sou das tribos, O menor, Mais pobre, Como é que eu vou fazer isso? E Deus fala, Olha, Você não deverá temê-los, Porque a minha graça, Te bastará, Serei eu quem vou derrotá-los, Não é você, Sou eu, Bom, A história famosa de Gideão, Por quê? Porque Gideão fala assim, Eu acredito em você, Mas, Para eu ter certeza, Eu vou colocar um pedaço de lã, No gramado, Amanhã, No orvalho da manhã, Eu quero que todo orvalho esteja, A grama esteja molhada, E esse pedaço de lã, Esteja seco, Só ele esteja seco, E Deus fala, Tudo bem, E no dia seguinte, Gideão acorda, E está lá, Toda a grama está molhada, E só esse pedacinho de lã, Está seco, E ele fica impressionado, Mas ele não se convence, E Deus volta a falar, Você está pronto, Gideão? Vamos conduzir o exército? Aí fala assim, Gideão, Não, Senhor, Olha, Eu acredito que isso aconteceu, Mas, Eu, Para ter certeza, Eu vou te pedir o contrário, Amanhã, Quando eu acordar, Eu quero que só a lã, Esteja molhada, E a grama esteja toda seca, E Deus, Gente, Como Deus tem paciência, E Deus fala, Tudo bem, Gideão, Então vai ser feito, Dessa maneira, Quando ele acorda, O dia seguinte, O que acontece? Gideão acorda, E a lã, Só a lã, Está molhada, Como ele falou, E a grama toda, Estava seca, Aí Gideão, Toma um susto, E faz um holocausto, Para Deus, Oferece o holocausto, Um sacrifício, Ele acredita, Que é Deus, Que está falando com ele, Mas, Não bastava, Para Deus, Que Gideão, Acreditasse nele, Deus queria, A loucura total, Deus queria, Que ele, Confiasse na sua graça, E talvez, Seja igual a Gideão, A história, Que vai acontecer, Com você, Comigo, Deus, Deus quer que a gente, Acredite na sua palavra, Mas, Principalmente, Na sua providência, Na sua graça, Esse é o grande ensinamento, De hoje, Porque Gideão, Vai batalhar contra, Estava levando um exército, De 30 mil soldados, Se não me engano, Não sei quantos, E, Deus fala assim, Não, Gideão, Você tem muitos soldados aí, Se você ganhar essa batalha, Você vai achar, Que você está ganhando, Por tuas forças, E ele, Deus vai estirando, Um a um, Fala assim, Passa no rio, O teu exército, Quem beber, Em forma de cachorrinho, Ou quem se ajoelhar, Vai ficar, Você pergunta, Quem não quer ir, Aí, Bom, Enfim, O exército dele, De 30 mil soldados, Se não me engano, Cai para 300 soldados, Imagina, Se Gideão vai enfrentar, Outros 30 mil, Outros 300 mil, Não sei quantos eram, Eu sei que eram milhares, Mais de 30 mil eram, O exército, Com 300 homens, Eu pergunto para você, Por mais louco que você seja, Por Jesus, Você iria nessa batalha? Racionalmente, A nossa mente, Nos trai, Nos engana, Racionalmente, Nós não iríamos, Eu e você, Negaríamos, Fala, Peraí senhor, Eu sei que você é Deus, Todo poderoso, Maravilhoso, Tudo bom, Mas, Você acha que com 300 homens, Eu vou vencer esse exército enorme? Eu não tenho nem como, Nem arma, Nem como vou alcançar lá o exército, É impossível, Humanamente, Gente, Era impossível, Eu não sei como é que Gideão acredita nisso, Gideão confia, E fala, Senhor, Que se faça a tua vontade, Gideão aceita, Oferece sua vida, Em sacrifício para Deus, Ou seja, Ele e os 300 soldados, Vão enfrentar esse exército, E o mais incrível, Eles vão ganhar essa batalha, Leia, Depois lá, Você vai ver que Deus confunde o inimigo, Eles começam a se matar entre eles, Gideão bola uma estratégia, E consegue matar todos eles, Destrói todos os inimigos, Com apenas 300 homens, Que saem ilesos da batalha, Eu posso fazer uma pergunta para você, Se você acredita realmente em Deus, Você acha, Que a graça de Deus, É capaz de te ajudar, Você acha que a graça de Deus, Ainda é capaz de fazer um milagre na tua vida, Porque a gente acredita muito, Eu falo sempre isso para vocês, A gente acredita no milagre para os outros, Mas quando chega para nós, Na nossa vida, Deus é uma realidade muito distante, As pessoas elas rezam, Como se Deus estivesse lá longe, Lá no céu, E nós aqui, Coitadinhos, Estamos tão longe de Deus, Quando eu falo nos retiros, Em santidade, As pessoas se assustam, Elas olham assim, Ah, Isso é para os santos, Eu sou pecador demais, Eu nunca vou ser santo, E eu falo, Quem disse? Deus que é o Deus do impossível, Gente, Quando a gente se entrega para ele, Seguir a vontade de Deus, Já é santidade, Independente dos teus pecados, Independente dos teus erros, Quando você se volta para Deus, Com sinceridade, Deus, Olha, Isso é bíblico, Deus tem misericórdia, E Deus resgata, Você salva, Vou te dar um exemplo, Jesus estava na cruz, E tinham dois ladrões, São Dimas, E outro mau ladrão, O bom e o mau ladrão, O bom ladrão, Ele se arrepende de tudo, Fala, Jesus, Eu sei que eu errei, Ele fala assim, Você é Deus, Você não merece estar aqui, E outro zombando de Jesus, Estando na cruz, O que Jesus fala para Dimas? Ainda hoje, Tu estarás comigo no paraíso, Ele não fala assim, Olha, Dimas, Você pecou muito, Você foi sem vergonha, Você foi safado, Você errou nisso, E aquilo outro, Você não pode ser santo, Então, Você espera um pouquinho, Você vai passar anos e anos no purgatório, Até você chegar no céu, E talvez um dia, Você vai, Um dia não, Um dia você vai chegar no céu, Mas, Você tem que purgar esses pecados todos, O que Jesus fala para São Dimas? Jesus fala, Ainda hoje, Tu estarás comigo no paraíso, Por que Jesus fala isso? Porque ele encontra, Na misericórdia de Deus, A sua salvação, A sua santidade, Não vem dos seus méritos, Esse rapaz, Ele não tinha méritos, Nenhum, Para se salvar, Mas, O próprio sacrifício de Jesus, Através da sua misericórdia, Resgata São Dimas, E o torna santo, Hoje em dia ele é santo, São Dimas, O bom ladrão, O bom ladrão, Que roubou o céu, Na realidade, É muito bonito essa história, Por que? Porque Jesus, Ele é a fonte da misericórdia, E daqueles que tem um coração, Que se arrependem, Do coração, Que verdadeiramente se voltam para ele, Então, O ser humano é que gosta de inventar mecanismos, Complicar toda a história, Se você se arrepender, Hoje, Se você se voltar para Deus, Hoje, Entregar as áreas na tua vida, Como eu peço vocês fazerem no quadrante de pedidos, Entregar as feridas, As maldições, As heranças, O passado, As pessoas que te magoaram, Que te feriram, E você entregar isso de coração, Gente, Eu falo para você, Você dê um grande passo, Para a tua salvação, Você está a um passo, Da tua salvação, Tem sofrimentos aqui na terra, Se você olha na vida dos santos, Tem sofrimentos aqui na terra, Que Deus já diz, Que isso é uma pré-purgatório, A gente passa pré-purgatórios aqui na terra, Todo sofrimento que vem para nós, A gente que vive com Deus, Para Deus, Todo sofrimento que vem para o cristão, Ele já é antecipação do seu purgatório, Você já está purgando parte da tua pena aqui na terra, Então, Se alegre, Quando você passar por uma perseguição, Por um sofrimento, Se alegre, Porque você está passando isso por Jesus, E isso já é um teu pré-purgatório, Ou seja, Nós já estamos sendo purificados, Para chegarmos no céu, Porque, Nunca esqueçam disso, Eu lendo esse tratado de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, Fala sobre isso, Quando fala sobre a justiça divina, É muito profundo, Eu não vou ter tempo de explicar isso agora para vocês, Mas, É muito bonito quando a gente começa a entender, O que é justiça, O que é misericórdia, E qual é o plano da salvação para a nossa vida, Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, E Padre Pio sabia disso, Olha o que ele fala aqui, Eu vou ler para vocês um pouquinho, Além do dom dos estigmas que Padre Pio tinha, Padre Pio faz ser agraciado com dons de revelação, Ele viu o céu, Um dia ele teve uma experiência de ter acesso ao céu, Ele teve visões e êxtases sobrenaturais, Ele tinha jejus prolongados, E não passava mal, Ele tinha o dom da ciência infusa, Ele sabia tudo que a pessoa vinha falar com ele, Ele sabia tudo que estava no coração, No pensamento, Naquela consciência, Ele tinha a introspecção das consciências, Ele conseguia ler como se fosse, Entre aspas, Ler a mente da pessoa, Os pensamentos da pessoa, Ele tinha dom de profecia, Dom de bilocação, Dom de levitar, Dom de curar, Dom de ressuscitar mortos, Tinha um perfume misterioso que exalava das suas chagas, Enfim, Ele tinha completamente, Todos ou quase todos os dons, Ele manifestava, Ele conseguia mostrar o futuro para a pessoa, Ele tinha o dom, Palavras de sabedoria, Ele poderia prever um pouco o futuro, E também o dom de ciência, Para falar o passado, Para os seus filhos espirituais, E ele usava esses dons para ajudá-los na caminhada, É tão bonito isso, Ele também possuía, A faculdade, De poder, Falar vários dialetos também, Com os americanos, Ele fala os dialetos, As pessoas que vinham de outras cidades, Países, Ele falava fluente naquela língua, Então, Enfim, Padre Pio, Gente, É impressionante, Não dá para descrever, Padre Pio, Em poucas palavras, Quantos milagres ele fez, Ele ressuscita uma mulher com câncer, Ressuscita uma criança morta, Ele ressuscita várias pessoas, Ao mesmo tempo, Ele falava para as pessoas, Tinha um guarda, Eu lembro até hoje isso daí, Um guarda que não estava doente, Não tinha nada, Ele fala assim, Olha, Ele chamou o guarda e falou assim, Se prepara, Deus vai te chamar daqui a oito dias, Daqui a oito dias você vai morrer, E você vai estar diante de Deus, E esse guarda fica chorando, E tem um susto, Mas, Eu não estou doente, Eu não tenho nada, Enfim, Aquele guarda, Depois de oito dias, Ele morre, Deus leva ele, Padre Pio, A gente tinha todos os dons, É uma coisa impressionante, Eu conheço pessoas que tiveram com o Padre Pio, Já estão idosas, E que foram se confessar com ele, E Padre Pio contava tudo, Não precisava nem falar, Tem tantos casos, Nos livros que eu já li do Padre Pio, Tantos casos de pessoas, Que ele não dava absolvição, Ele mandava voltarem depois, Quando a pessoa realmente se arrependesse, Do pecado, Até o arrependimento falso, Ele sentia no coração, Ele sentia o cheiro também, Dos pecados das pessoas, O homem uma vez bêbado, Que era alcoólatra, E tinha muito problema, De adultério, E a mulher tinha pedido, Para o Padre Pio rezar por ele, Ele estava cercado, Por uma roda de pessoas, E o homem não queria, Que o Padre Pio visse ele, Então ele vem por trás, Daquela roda, E Padre Pio se volta para ele, E fala assim, Para de se esconder, Falou assim, Os teus pecados fedem, Tenham um fedor único, Ele falou assim, Então, Padre Pio tinha tantos dons, Que eu não sei nem descrever para vocês, Porque não tem limites, Para os dons do Padre Pio, E esse é o nosso pai espiritual, Aquele nosso intercessor, E que quer que você também se abra, Para esses dons, Para os carismas, Para você clamar e pedir isso, Porque Deus está chamando uma igreja renovada, Uma igreja nova, Que viva realmente o amor, A fé, A verdade, Eu vou ler para vocês aqui, Era amanhã, De 20 de setembro, Eu estava no coro, Padre Pio narrando, Depois da celebração da Santa Missa, Quando fui surpreendido por uma calma, Semelhante a um doce sono, Ele estava meio sonolento, Uma calma, Um doce sono, Todos os sentidos internos, E externos, E até as próprias faculdades da alma, Alcançaram, Uma tranquilidade indescritível, Havia um silêncio total, Em meu redor, Vi de repente, Um personagem diante de mim, De suas mãos, Pés e lados, Vertia sangue, Padre Pio, Padre Pio, Estava vendo, Jesus, Na sua frente, Jesus aparece, E vem visitar, Padre Pio, Olha que impressionante, Padre Pio, Recebia a visita de Jesus, Olha aqui, Que João Paulo II fala, Padre Pio, Nós te pedimos, Que nos ensines, A humildade do coração, Para estarmos, Entre os pequeninos, Do evangelho, Aos quais, O pai prometeu, Revelar, Os mistérios, Do reino, Ajuda-nos a rezar, Sem nunca, Nos cansarmos, Com a certeza, De que Deus, Concede, Que Deus, Conhece aquilo, De que nós, Precisamos, Ainda mais, Do que nós, Mesmos, Ou seja, Deus nos conhece, Muito mais, Do que nós, Amém, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Agora vamos fazer, A oração do Padre Pio, E pedir pelos, Teus pedidos, Pelos nossos pedidos, Pela nossa família, Por aquilo que nós, Estamos clamando, Pedindo nessa novena, Tão poderosa, Repete comigo assim, Fica comigo Senhor, Fica comigo esta noite, Ó Jesus, Pois a vida, Tem muitos perigos, Eu preciso, De ti Senhor, Deixa, Que eu te reconheça, Como os teus discípulos, O fizeram, Num momento, De partir o pão, Para que a comunhão, Eucarística, Seja a luz, Que dissipa, Todas as trevas, Seja a força, Que me sustenta, E a única alegria, Do meu coração, Ó meu Jesus, Que dissestes, Pedir e vos será dado, Procurar e achareis, Bater e a porta será aberta, Eu bato, Eu procuro, E eu peço a graça, Todas as graças, Agora você pode pausar, Essa gravação, Coloque em oração, Fecha teus olhos, Coloca teus pedidos, A tua santificação, Coloca para Deus, As tuas dores, Tuas feridas, Mais profundas, Coloca teus medos, Tuas tristezas, Tuas ansiedades, Acalma teu coração, Vai dizendo pro teu coração, Acalma, Alma minha, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, Não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém, Que os anjos digam, Amém, Olha para Maria, Tua mãe, Nossa mãezinha querida, E diz para ela, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Beita suas vozes entre as mulheres, E medita o fruto, O vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém, Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Agora e sempre, Amém, Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, Sempre, sempre, Agradece a Deus, Amém, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, Abri para nós essa grande via da graça, E do amor de Deus, Amém, Coloca a mão no teu coração, E oferecendo tudo o que você traz no teu coração, Para Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, Diz para ela, Ó Minha Senhora, Ó Minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente a vós, Em prova da minha devoção para convosco, Vos consagro neste dia e para sempre, Os meus olhos, Os meus ouvidos, A minha boca, O meu coração, Inteiramente todo o meu ser, E porque assim sou vós, Ó boa e incomparável Mãe, Guardai-me, Defendei-me, Como coisa e propriedade de vós, Guardai e defendei-me a família, Mãe, Como coisa e propriedade de vós, Amém. Oração final, Vai pensando em tudo o que você tem entrega, Entrega para Jesus, Entrega para o Padre Pio, E diz assim, Senhor Jesus, Cheio de misericórdia, Tu que és cheio de misericórdia e amor, E que amas a todos nós, E te entregastes, Para a nossa salvação, E salvação de toda a humanidade, Concedem-nos por intercessão, De São Padre Pio, A graça de amar cada dia mais, A Deus Pai, A Ti, Ao Espírito Santo, E também, Amar os nossos irmãos, Especialmente os mais necessitados, Concedem-nos ainda com benevolência, A graça de que mais precisamos, E clamamos dessa novena santa, Mística, Amém. Agora você impõe as tuas duas mãos, Sobre tua família, Sobre teus pedidos, E repete comigo, Pela autoridade, Da intercessão, De Maria Santíssima, Nossa Mãe querida, De São Padre Pio de Petreotina, Nosso Pai espiritual, De todos os anjos e santos de Deus, Que Deus Todo-Poderoso, Amoroso, Abençoe você, Tua casa, Tua vida, Tua família, Abençoe em todas, Todas as tuas lutas, Os teus impossíveis, Recebe a benção de Deus, Nesse momento de cura, E libertação, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém. Que os anjos digam, Amém. E você que é nosso colaborador, Você que está nos ajudando, A construir o Santuário, De São Padre Pio, Vocês que têm, Nos ajudado a divulgar, O Vem de Verde, A divulgar o Padre Pio Oficial, Vocês que estão conosco, Que Deus abençoe, Extraordinariamente, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Abrimos hoje as inscrições, Para o retiro de São Paulo, Dia 14 de janeiro, Já está bombando, Hoje mais de 30 pessoas ligaram, 40, não sei, Só temos 50 ou 60 vagas, Não sei quanto total, Quando encerrar, Encerrou, tá? Nós temos poucas vagas, É um retiro que custa 390 reais, Pode ser parcelado, E vocês podem se inscrever, Lá com o telefone, A Helena tem de vocês, Procurem mandar mensagem, Não liguem, Mandem mensagem, Porque ela tem milhares de ligações, As pessoas ligam, 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 E a pessoa não dá conta do recado, De atender todas as ligações, Então mandem mensagem no WhatsApp, O celular lá é o WhatsApp, E vocês mandem mensagem, E ela vai responder, Entendeu? É mais fácil assim, Iniciamos também, Hoje, A inscrição das viagens internacionais, Inscrevam-se, Quem quer realmente viajar, Inscrevam-se logo, Porque, Quanto mais cedo a pessoa se inscrever, Mais barato, Ela paga a passagem aérea, As passagens aéreas estão uma loucura, Elas aumentam, A gente precisa fechar logo o grupo, Porque quem entrar até a data limite das passagens, Paga um preço mais barato, Depois dessa data limite, A passagem passa a ser mais cara, E aumenta muito às vezes, Às vezes muito, Muito mesmo, Então nós já temos a prática, A experiência de que se vocês deixarem para depois, Vocês não vão conseguir, Uma passagem barata, Vai ter que, Quem quiser viajar com a gente, O grupo é pequeno, A gente não leva grupos grandes, Por isso, A gente fica em hotéis muito bons, Quatro estrelas, Tudo é muito pensado, Toda peregrinação muito pensada, Ela é para ser livre, É gostosa, Ela é mística, Ela é tudo, A gente, Nós vamos para os santuários marianos, Vamos para Portugal, Espanha e França, Fazer muitos santuários marianos, E lugares também de santos, E vai ser maravilhoso, Logo em seguida, Para quem quer fazer a viagem no Padre Pio, Vamos repetir essa viagem no Padre Pio, Final de maio, início de junho, Vamos começar a viagem, Ou final de maio, início de junho, Para o Padre Pio, Vai ser Itália, Itália, Roma, Capri, A gente vai para lugares, Assis, Cássia, Lanciano, São Giovanni Rotondo, E Medjugorje, Vamos para Medjugorje também, E outras cidades mais, Que a gente conhece, A gente está mudando um pouco os roteiros, Para a gente poder, Fazer viagens diferentes, Então vamos fazer, Padre Pio, Em junho, Tá bom? E depois, Setembro, Temos Terra Santa, Vocês já podem deixar os nomes, Com a Terezinha, Ou com a Helena, Que elas vão avisar para vocês, Quando vão abrir, Porque, Terra Santa, Inclusive, Já tem mais, Já teria para lotar, Mais duas peregrinações, Pessoas, Todo mundo quer ir para a Terra Santa, E temos poucas vagas, Eu nem sei se tem vagas ainda, Olha, Nem abrimos Terra Santa, E só com as pessoas, Pré-inscritas já, Já dá, Acho que umas duas peregrinações, Se você realmente tem interesse, Fazer a Terra Santa com a gente, Mande mensagem para a Helena, Deixe teu nome lá, Senão você não vai ter vaga, Porque a gente só vai fazer, Terra Santa de novo, Outro ano, 2024, Tá bom? Que Deus abençoe vocês, E, Até amanhã, Se Deus quiser.